Música Iniciando a jogatina sangrenta com o Levi vendo o pornô Tá vendo o pornô, Levi? Tá vendo? Tá vendo? Eu ouvi um gemido, o Levi está vendo o pornô, galera Não quero ver, eu não quero ver o Levi Faz visão, faz visão Sub-Zero Vocês estão ouvindo os gemidos? Ah! Hello? Hello, mas é porque é fácil Hello? Parece um gemido, mas é Imagina se na sala de aula Na sala de aula, tudo lá vai ficar ouvindo esse hello Aí todo mundo assim Na sala de aula, o Jujibito Tô... 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 Tô.... Tô... 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 Só perdi porque eu tava conversando com o Levi Mentira Mentira, que tava conversando comigo era o Kaique Não, não, joga, você não ganhou, joga aí Primeiro vídeo gravado hoje que esses dois Zecu vai jogar Eu vou botar esse aí pra ser primeiro, então foda-se É, foda-se Tá querendo que a poste é foda do vídeo, cuzão? Não, não, não Não, não Então quer dizer que ela tá fingindo tudo, que ela falou que se é tímido, é claro que ela tá fingindo Não, cara, ela tá fingindo o Igor Pega aí, cara Aí, será que ele já fez? Não, eu te deslepa, eu tava pintando o nariz, cara Já me saiu? Já, sério? Já, caô, quem te encontrou o Igor? É, eles dois porra, eu fui dormir lá ontem Não, você não sabe? Imagina, a garota chega, oi pai, oi mãe, eu trouxe essa menina aqui pra me fuder O que que você acha disso? Porra, agora nem passei, né? Ué, ué, ué Caralho, se eu fosse o pai, eu dava tapa na cara, eu estuprava a garota Caralho! Tu chegar aqui e tu não vai falar pra mim, ai mãe, eu trouxe essa menina aqui pra me fuder Eu trouxe ela aqui pra me fuder Eu trouxe ela aqui pra me fuder Opa, se eu não te falar isso, eu tô morrendo pra deixar, ou a menina vai embora Não, depende, depende, você fala isso pro pai dele Não! Então eu vou chegar pra dizer assim, não, eu trouxe ela pra ver um filme aqui no Netflix Ah, isso aí, tá ligado Eu trouxe ela aqui pra jogar um videogame, tá ligado? Ah, isso faz caralho, porra Eu trouxe ela pra jogar tecinhos, porra Nenhuma mulher que precisa ir nesse clássico pra jogar com a gente Toma no cu, cara Nenhum, nunca jogou com a gente Não, mãe, eu trouxe ela aqui pra gente poder jogar um pouquinho de tecinhos, tá Um personagem legal Caralho, que merda Conversa comigo, Levi Não é bom jogar... É, é É bom pra caralho, cara Não é bom jogar e conversar, bora, bora, bora Conversa comigo E aí, o que que bateu rola lá na escola sexta-feira? Me diz aí, vai Sexta-feira? É, não lembro Não lembra, boy Você não lembra? Ah, o Cícero Foi a terra do Cícero Foi a terra do Cícero Me diz aí, qual foi a terra do Cícero? Ah, mas o que é? Cícero tá ficando com a Lohane Lohane? Aham Tava, no caso tava, né? Só que ele... Deu merda... Deu merda a Cícero, que é a Pamela E eles tavam meio... Deixa eu falar... Deixa eu falar Aí a Pamela foi fazer... Mostriu? É Aí ela foi fazer... Foda-se Foda-se, Pamela Vai tomar no meio do seu cu Ouviu, Pamela Vai tomar no meio do seu cu Você vai ser móraca da puta Vai, continua Aí tipo assim Ela tá falando... É em São Paulo Aham Ela foi em São Paulo? Não, ela tá falando... Ela tá tratando com o Max São Paulo Aham É, falou que tava na moral, né? Tá bom, vai, continua aí Aí... Ou... Tipo assim... Tá, vai, vai, continua Ela tem a amizade colorida com o Cícero Aham O segredo da amizade colorida É tu não contar pra ninguém o que tu tá... Se tá falando com o outro, né? Pô, mas teste posto pra cara Então, todo mundo sabe disso Aham, é, beleza Tá, mas... Tipo aí... Quem que rolou sexta-feira? Calma filho da puta Tô tentando explicar Fala logo Porra Antes que a luta acabe Você tem até o fim da luta pra explicar Fala logo Fala 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 É bom jogar e lutar? Jogar e lutar Fala 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 Lévi Fala Não, não pausa não Não pausa não Não pausa não Não pausa não Ele não tava puxando conversa comigo Na vez que eu tava lutando Fala também Fala O que que houve do Cicely a fórmula lá na escola Deu triste eles se pegaram no meio da escola Ó Aí tava pra cara Não Liga, puxou de cabelo Que que foi? Não, porra Ela beijou ele na porra da escola no meio da escola Ela beijou no meio da escola? Caraca, ele ia foda Coitado do Cicely você ta meio merda esse cara ele tira a vantagem que ele ta batendo pássaro ó o coco brilhante velho sou swoopista prateado olílty o que que ta aqui tu falou que na sexta feira eu não fiz sexta sexta feira eu fui sexta Foi, cara. Você não foi sexta, foi? Ele faltou sexta. Não, foi sexta. Ele foi, foi o dia que o Isaac ficou por lá, que o Cicero viu. Viu o que? Eu pergando a câmera. Na outra panela. Por que que ele ficou bolado? Porque ele não queria ver. Aí o Isaac só que tava fazendo o Isaac e aí o Isaac, pô. Escolhe o personagem que ela tá gravando, por exemplo. Aí ela, sei lá, me beijou. Aí ficou o Isaac... Aí ele olhou. Aí ficou puto. Mano, por que que tu fazia uma coisa pra isso, aliado? Não, exatamente. Eu ia te perguntar isso. Mano, que que tá acontecendo com a gente? Ele tava falando de falar com o... Fiquei no vácuo. Eu também tô entendendo, porque... Eu achei que... Não sei o que cês de brincar. Porque, do nada, a gente tava saindo dos ônibus. Pô, você não tem essa parte de mim. É uma verba. Mas, assim... Do nada, ela começou a me abraçar, tá ligado? A mostrina? Não. Rita, Jardão. A gente tá... Quero te pegar! Acho que tem namorado, Jardão. Foda-se. Ela veio aquela morra em mim, tá ligado? Aí falou que gostava muito que eu. O quê? O quê? O quê? Eu gosto muito de você. O quê? Tipo assim... Faz o maior tempão. O cara não tá falando comigo direito. Vou comer no seu cu. Ela nem vai comer. Ela falou hoje. Tchau. Ele deve tá... Deve tá... Deve tá... Deve tá... Deve tá... Deve tá... Deve tá a parada lá que eu continue esse cachorro. Tá menstruado. Eu achei que ela tá menstruada. Eu vou contar pro Levi, né? Deve querer saber, né? Eu tô menstruado também. O pessoal do que tá falando aí. Porra, não dá pra fazer nada. Ela tá namorada não. É por causa da... Você pegaria a Rita se ela não chegar lá? Ela não pegaria, eu acho que ela. Não pegaria. Não sei. Sim. Toma. Tem que... Tem que segurar muito. Não. Fiu! Tem que cancelar a saluta, minha. Ai, só tendo Face Camf00 vai ver a minha cara de cu agora. Tem que cancelar a saluta, galera. A gente tá falando pela merda que eu não. Vou ficar dando fio, cara. E a garota? Filma. Calma, calma, calma. Fabiado, ninguém. Ninguém sabe da existência desse canal, qual é o problema de deixar essa porra. O Cícero tá se rindo também, ó. Foda-se! Eles não vão olhar mais nesse Platãozinho. Caralho esse Platãozinho. Ahhh, não foi Platãozinho, filha da puta. Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Pai-ai, guai-ai. Quem é que eu chamo? Eu ficassei errado no pulmão, cara. Esqueceu o pulmão do meu ar. Caralho, mano vai teraya. Ahhh, que legal isso é esse combi aqui pra gozar na Kirouca. aqui ó que merda merda tu fala que o cara eu to falando, o Kaique com certeza é viado vai se fuder cara, que a mesma oportunidade que ele viu é aquela lá lá, dá um punha ar e chupa tudo faz parte ai depois vem aquela lá, bate e punheta bate e punheta é príncipe da ilha caralho olha o que ele esta fazendo mano, eu imaginava que ela não teria acabado eu não sei que eu assisti as coisas que eu to mandando agora toda hora vai ficar cansada ai fica dando pane pois é, pois é é dos raios, é dos trovões é da espada ah não, porque ele é cego né não, é porque ele é surdo